Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros modded solo galera Exatamente isso, após o hotfix que teve hoje da Rockstar Rockstar andou tirando alguns glitchs né Principalmente esse aqui, de criar carros modded Tá bom pessoal, temos agora o novo método, tá bom galera De criar carros modded solo aqui, tô trazendo a versão do Xbox One Tá bom galera, e é o seguinte, enquanto eu tava trazendo aqui Chegou a notificação do canal do Girasol Gira Gamer Ele gravou lá pro Xbox One, tá bom galera Se você não quer esperar eu trazer aqui Vai lá, corre aqui na descrição Quem é do Xbox One, deixa o like aqui primeiro né Pra dar aquela fortalecida, beleza Corre lá na descrição, vai no canal do Girasol Gira Gamer Ele acabou de postar um método lá pro Xbox One Beleza Obrigadão galera, valeu Pessoal, aqui é o seguinte, pra fazer esse método aqui A gente vai usar Arena War, os requisitos são os mesmos, tá bom pessoal Vai ter que ter a oficina, vai ter que ter um bandido Tá bom galera, o método é totalmente solo Eu estou aqui numa sessão de convite, tá bom Quem tá aqui comigo é a Estrelinha Tá, eu já queria agradecer demais a presença aqui Eu tava jogando com ela, o método saiu E ela tá fazendo a presença aqui Tá gravando comigo, mas o método é totalmente solo Tá bom, então um beijo, um abraço Obrigadão Estrelinha Aviana por participar aqui Comigo, beleza Pessoal, aqui é o seguinte O método é relativamente Não é difícil, mas tem que ter uma cautela Senão você vende o carro e acaba acontecendo uma zica aí Tá bom galera, então presta atenção aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse Sabreturbo aqui Eu vou só dar o exemplo pra vocês ali galera Eu vou jogar essa tunagem ali no RH8 Só pra vocês entenderem Então a gente pega o carro que a gente quer passar a tunagem Que é criar o carro modded Usando esse carro de base Então a gente coloca aqui na oficina Vamos vir aqui no RC Bandido Já dá uma verificada se tem que consertar Se não tem, beleza Encosta aqui na pontinha Tá bom Aqui, analógico pra direita e seta pra direita É o mesmo esquema, tá bom galera Não muda nada, ó Deu errado Tá aqui Aqui por enquanto é o mesmo esquema, tá pessoal A gente vai vir aqui, ó Não foi de novo Tá, vou encostar mais na pontinha Tá bom, mais na pontinha Analógico pra direita e seta pra direita Tá, os dois juntos ao mesmo tempo Agora sim, deu certo Tá Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai entrar no veículo Vamos dar seta pra direita E vamos fazer uma modificação considerável no carro Eu vou modificar aqui o freio Tá bom galera Modifiquei o freio Beleza Aí a gente agora vai voltar E vai ficar na opção de vender Tá bom galera A gente clica uma vez E clica de novo E deixa na opção de Tem certeza que deseja vender o veículo Vamos apertar aqui Pra ir em amigos galera E achar um amigo que tenha Alguma atividade recente aí No esquema, tá Então você acha um amigo aí Que esteja jogando GTA Online Que tenha feito alguma coisa No jogo Pra ter aquela Palavrinha Iniciar GTA Online Tá bom galera Em atividades recentes do seu amigo Tá, vem aqui Atividade recente Vamos ver se esse amigo aqui Ele fez alguma atividade Algumas duas horas atrás E eu vou ver se tem aquela palavrinha Iniciar GTA Online Tá bom galera Esse é o método do PS4 Beleza Aqui ó Iniciar GTA Online Vou clicar Deu a mensagem de alerta Beleza pessoal Vou voltar Tá, duas vezes o botão PS Ver se tá em cima de iniciar GTA Online Duas vezes o botão PS Volta E aqui galera É o seguinte Vou clicar Pra vender o carro Rapidamente Duas vezes o botão PS Vai vir a mensagem de alerta A gente cancela Beleza Então vamos lá Cliquei duas vezes o botão PS Iniciar GTA Online Cancela Agora já desce do carro Tá bom galera É só isso Tá pessoal Se der uma moscadinha galera Naquela parte de duas vezes o botão PS Vocês vai acabar Vendendo o carro Tá, então presta atenção aí Beleza Vou sair Com o carro Com o carro que eu quero passar A tunagem E se tudo deu certo Lá fora Vocês vai ver Ele sendo modificado Tá bom galera Aí pessoal Tá Método solo Funcionando aí Novo método Pra criar Carros moded Tá bom pessoal Solo Tá E aí É Aproveita né galera Tá tendo aí O novo método Mas enfim A Rockstar Sempre trabalha Pra tirar Os métodos aí E tá tirando os glitch Aí do GTA Beleza Então esse é o método Do PS4 Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Tá bom Método do Xbox One O girassol acabou de De gravar no canal dele Dá uma corridinha aí Vai aí na descrição Até lá Girassol Gira Game Dá uma olhada lá Beleza Pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo Tchau